Se não existisse o sol, como seria pra terra se aquecer? E se não existisse o mar, como seria pra natureza sobreviver? Se não existisse o sol, como seria pra terra se aquecer? E se não existisse o mar, como seria pra natureza sobreviver? Se não existisse o luar, o homem viveria na escuridão. Mas como existe tudo isso, meu povo, eu vou guarnecer meu batalhão de novo. Se não existisse o sol, como seria pra terra se aquecer? E se não existisse o mar, como seria pra natureza sobreviver? Se não existisse o luar, o homem viveria na escuridão. Mas como existe tudo isso, meu povo, eu vou guarnecer meu batalhão de novo. Mas como existe tudo isso, meu povo, eu vou guarnecer meu batalhão de novo. E se não existisse o sol, como seria pra terra se aquecer? E se não existisse o mar, como seria pra natureza sobreviver? Se não existisse o luar, o homem viveria na escuridão. Mas como existe tudo isso, meu povo, eu vou guarnecer meu batalhão de novo. Mas como existe tudo isso, meu povo, eu vou guarnecer meu batalhão de novo. E se não existisse o luar, como seria pra terra se aquecer? E se não existisse o luar, como seria pra natureza sobreviver? Se não existisse o luar, o homem viveria na escuridão. Mas como existe tudo isso, meu povo, eu vou guarnecer meu batalhão de novo. Mas como existe tudo isso, meu povo, eu vou guarnecer meu batalhão de novo.